Cidades com muito trânsito devem adotar o pedágio urbano? Cobrar tarifa de motoristas que trafegam pelas áreas centrais é uma das mais polêmicas políticas de transporte para os congestionamentos. A medida já foi adotada por Singapura, Londres, Milão e Estocolmo. O especialista da Suécia, professor Joel Franklin, esteve na Universidade de São Paulo para uma palestra sobre o assunto e nos contou como funciona o pedágio urbano em Estocolmo. O pedágio urbano sozinho não resolve o problema do trânsito. Para funcionar, a estratégia precisa estar aliada a um sistema de transporte público eficiente que atenda as regiões mais distantes do centro. Será que para São Paulo o pedágio urbano seria uma solução viável? Então, em Estocolmo, nós temos bastante grande parte do trânsito de transporte público. Nós temos um sistema de transporte muito bem-developado, principalmente em um padrão de rádio fora do centro. Mais recentemente, nós também desenvolvemos uma linha de trânsito de trânsito. Um dia que não conseguimos fazer um sistema de transporte público e transporte público. Um dia que nós não fizemos muito bem, é a relação de diferentes modos de transporte. E há um interesse agora em ter um interesse de coadrimento entre bicicleta e transporte. Então, realmente, um poderá mais facilmente ter public transporte e ter uma bicicleta para o resto do trânsito. Então, em relação ao trânsito do trânsito de trânsito, nós temos uma nova debate sobre se o nosso transporte público deve ser carregado diferente em diferentes tempos de dia. Porque agora, nós realmente estamos carregando absolutamente as muitas trânsitas que possamos para o centro do trânsito. E você, concorda com o pedágio urbano? Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Comentário